Como é que foi a tua infância? Foi lá em Campo Grande, eu fiquei lá até os 21 anos de idade e depois eu vim, morei dois anos em Londrina por conta da Terny Chave e depois eu mudei pra São Paulo e não saí mais, né? Tinha uma cara de levada, quando criança você aprontou Paulinha, o que você deve ter aprontado? Ah, pior que não Filha única? Não, filha única Ai, que foda Não, eu sinto falta de ser irmão, sabia? Você sente falta? Eu sinto Nem que seja pra brigar, né? Mas, porque a maioria dos meus amigos falam assim Ah, cara, você tem que agradecer que você é filha única porque irmão geralmente briga, né? A mamãe mimava muito? Um pouquinho Mas eu não era muito levada, não Eu gostava muito assim de cantar na escola Às vezes de matar a aula pra ficar violando, jogar vôlei Você matava a aula da tua viola? Não acredito Meninas Meninas Gente, meninas e meninos não façam isso Não façam isso em casa Não façam isso em casa, gente Não façam isso em casa Estudar